Quando você trabalha há muito tempo em uma corporação, ou se você mesmo fundou ela, você pode achar que a história dela já não é a mais inspiradora de todas. Mas acredite que contar sua história, seus passos, sua jornada, suas vitórias, pode ser muito estimulante para as pessoas que se interessem por ela, sejam elas clientes ou pessoas que queiram trabalhar com você. Meu nome é Carol Olivindo, eu sou apresentadora nos conteúdos de marketing aqui da Kuboap e hoje eu vim botar para vocês como construir uma história incrível para a sua empresa. Ao contar a história da sua empresa, as pessoas precisam entender algumas coisas sobre vocês. Por que a empresa foi fundada? Qual a motivação que levou ela a ser fundada? Quais são os momentos divertidos que você pode incluir na sua história? Isso vai fazer com que a audiência entenda o que você faz, qual é o seu trabalho e como ele pode se encaixar na vida dessas pessoas. O primeiro passo para você conseguir contar uma boa história é ler outras boas histórias. A história de empresas como a Nike, a Microsoft, a Apple podem ser muito inspiradoras. E ainda que a sua empresa não seja uma corporação multimilionária, sempre é importante saber que todas essas empresas precisaram dar um primeiro passo. O segundo passo para conseguir contar a sua história é dizer ao seu público onde vocês impactaram na sua indústria. Qual foi a diferença que a sua empresa fez? Se em algum momento vocês criaram um produto inovador, um serviço muito bom que fez uma grande diferença na sua indústria, vale a pena informar o seu público disso. Mas é importante que você seja muito honesto com o seu público ao falar disso, porque é a sua credibilidade que está em jogo. Outra ótima ideia que pode ser inclusa na sua história é pegar as experiências das pessoas que estão com você. Os funcionários que estavam lá no começo, os clientes que te viram crescer ao longo do tempo, podem falar muito sobre o que a sua empresa se tornou, quais são as experiências que elas têm ali dentro e o que ela significa no seu mercado. Uma outra dica muito boa é que você construa uma linha do tempo para sua empresa, passando pela fundação dela todos os episódios importantes, as motivações, o que mudou, o que não mudou e terminando onde você está posicionado no seu mercado hoje. Isso vai fazer com que o seu cliente entenda qual é a sua posição, qual é a sua importância dentro do seu nicho. Mas eu sei, como você é empresário e provavelmente não tem tanto tempo para reunir fatos e contar a sua história, você pode contratar um redator profissional para fazer isso por você. Existem muitas plataformas de freelancer que podem encontrar redatores muito bons que cobram um preço justo para pesquisar e escrever a sua história. E a última dica que eu trago hoje é que você use a sua imaginação. Se você tem fotos antigas, utilize as fotos. Os documentos podem ser os artefatos que contam a sua história. Seu logo mudou? Também é muito bom que você coloque isso. Existem muitos recursos que podem ser utilizados para contar a sua história, especialmente os visuais. Explore isso, seja criativo. Então, se vocês curtiram o vídeo até aqui, fiquem ligados na Cubo App que iremos trazer cada vez mais conteúdo sobre empreendedorismo, marketing digital, marketing de conteúdo e vendas para vocês. Curta o vídeo aqui, se inscreve no canal, deixe suas dúvidas, seus comentários, iremos responder a todos e manda para aquele amigo que pode ser muito útil para ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau.